Fala pessoal, aqui é o Magnífico, mais um vídeo aqui no Media Fan Forum. Olha, o primeiro álbum póstumo do Michael Jackson saiu um ano e cinco meses depois, exatos, de seu falecimento. E foi marcado aí por polêmicas negativas. Além de ter recebido três músicas que foram suspeitas ali em relação à autenticidade dos vocais do Michael, que inclusive foram removidas tanto do disco físico quanto das plataformas de streaming em 2022, alguns fãs e até mesmo o produtor Will I Am foram contra o lançamento, justificando que o Michael não estava presente para aprovar o lançamento dessas músicas. Inicialmente o disco recebeu dez músicas, permanecendo apenas sete por conta da remoção das três faixas fakes. E mesmo que realmente tenha muita coisa duvidosa aí em relação à produção, a atenção dos detalhes deste disco, tem sim coisas boas aí e são elas que a gente vai ressaltar aqui. Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você gostar e bora lá. O Will I Am tinha realmente razão em dizer que o Michael não estava presente para aprovar o lançamento das faixas. Porém no caso de Hold My Hand é sabido que o Michael queria sim que esta faixa fosse o primeiro single de um possível próximo lançamento dele, de um próximo álbum. Pelo menos isso acabou sendo respeitado. Hold My Hand foi concebida pelo músico Claude Kelly, em parceria com o cantor senegalês Aikon, na intenção de fazer parte do próximo disco da cantora Whitney Houston, que viria ainda a ser o I Look To You de 2009. Porém o Aikon gostou tanto da música que pediu ao Claude se ele poderia gravar para o próximo disco dele, que seria o Freedom, que saiu ali no finzinho de 2008. Só que quando o Michael e o Aikon passaram a trabalhar juntos, Michael ouviu a faixa e gostou tanto que pediu para participar, para fazer parte dela. Assim, ambos gravaram e produziram uma música no Palmos Casino Resort, em Las Vegas, em dezembro de 2007. Inclusive que é corroborado no livro Remember The Time, pelos seguranças do Michael. O link está na descrição aí para você adquirir. Infelizmente a música vazou sem estar finalizada em junho de 2008. E as rádios começaram a tocar, inclusive as rádios aqui de São Paulo, que eu lembro bem de ouvir Hold My Hand vazada aqui em São Paulo. Isso desanimou totalmente o Michael de continuar trabalhando na música, além de ter feito também o Aikon desistir de lançar a música em seu próximo disco. Porém, anos depois, o próprio Aikon ficou encarregado de finalizar a canção depois que o Michael faleceu. E mesmo que traga retalhos ali de outras músicas, como por exemplo aquele Alright de One More Chance. A música foi respeitosamente finalizada e é um dos pontos mais altos do disco Michael. Você concorda? Comenta aí. Best of Joy. Em 2022, fomos surpreendidos ao descobrir que Best of Joy, uma das últimas músicas que o Michael Jackson gravou em vida, possivelmente, no Bel Air Hotel em 2008, na verdade, era uma evolução de uma faixa chamada The Toy, que foi composta para um filme de mesmo nome lançado em 1982. O Michael revisitou a faixa uma porção de vezes no decorrer de sua carreira, inclusive para o disco Dangerous, mas sempre acabava descartando. Com toques na produção de Brad Buxer, fiel companheiro aí de estúdio, né? Engenheiro de som, produtor do Michael Jackson, que passou a trabalhar com ele desde 1989. A música foi finalizada postumamente pelo produtor Nephew, com quem o Michael havia se encontrado ainda em vida, nos últimos anos de vida, e haviam colaborado em algumas coisas juntos. A música é facilmente uma das melhores do disco, e os vocais entregues pelo Michael, alinhados à letra de amor, de apoio incondicional que a música oferece, já fizeram uma faixa sensacional, que infelizmente o Michael não pôde finalizar e aprovar pessoalmente. O que você acha de Best of Joy? Comenta aí. Behind the Mask. Na época que o disco saiu, no fim de 2010, os fãs já sabiam de velho que havia uma faixa chamada Behind the Mask, arquivada do Michael Jackson, embora não fosse muito popular sua história de origem, que era baseada em uma faixa de uma banda de música eletrônica japonesa e tal. Inclusive, se você quiser saber mais, tem aqui o card de Tudo Sobre o Thriller 40. Quando o disco saiu, descobrimos que, embora os vocais de Michael Jackson, sim, sejam das seções do disco Thriller, a canção foi totalmente reformulada pelo músico John McClane, que também é o co-executor do spoiler do Michael. E, por incrível que pareça, ficou incrível. Os vocais de Michael ficaram bem mais audíveis e nada abafados ou sobrepostos com o instrumental, diferente do que fizeram ali com Hollywood Tonight, por exemplo. E John McClane incluiu um solo de saxofone que casou muito bem com a música e ainda vocais de Shanice Wilson ali pro final, que ficaram sensacionais. Além do barulho da plateia ali, né, durante o show da Dangerous Tour em Bucarest com a mena de 1992, inclusive dá pra ouvir um pouquinho até os vocais do Michael no palco. Como o Michael havia aparecido há pouco tempo, ficou bem interessante essa inserção aí. E você, o que você achou desse remix de Behind the Mask? I Can't Make It Another Day. O que falar dessa música, na verdade? Embora não seja uma das faixas mais completas que a gente tem no disco, né, Lenny Kravitz conseguiu trabalhar com o que ele tinha em mãos, que eram vocais gravados para a inclusão no disco solo de Michael, Invincible, que saiu em outubro de 2001. Lenny havia composto a música a pedido de Michael e tocado todos os instrumentos dela também. Isso tudo para ser incluída no disco Invincible, porém a gravadora sentiu que a música era muito pesada, ela era muito rock and roll para a direção que Invincible estava tomando. e por isso foi descartada. O Michael disse ao Lenny Kravitz que ele iria aguardar porque ele pensava em lançar essa música em um possível próximo projeto dele. Enquanto isso, o Lenny repartizou a música como Storm e a lançou no disco dele de 2004, chamado Baptism, inclusive mudando bastante a direção que a música tinha com o Michael. No início de 2010, um trecho de Another Day vazou na internet, com os vocais do Michael, inclusive, o que fez o Lenny Kravitz postar um vídeo para se pronunciar a respeito. A parte de essa música leaked, não por mim, porque minha música foi feita em uma caixa de caixa desde que nós gravamos a gravadora. Essa música foi gravada por Michael e eu. Eu produziu a música para eles. Eu escrevi a música e toquei todos os instrumentos. Dizendo que não foi o responsável pelo vazamento, desconhecia quem era o culpado, mas que já estava trabalhando ali para que os fãs pudessem ouvir a música na íntegra. Assim sendo, com os vocais que o próprio Lenny havia gravado junto ao Michael, ele produziu a canção e, segundo ele próprio, deixou da maneira que ele e Michael tinham a visão na época. Porém, o Michael não tinha contribuído com um grande número de vocais, então a música acaba soando meio repetitiva, já que ele teve que fazer o uso dos poucos vocais que ele tinha em mãos para finalizar a música. Porém, mesmo assim, com vazamento e tudo mais, Lenny Kravitz fez um bom trabalho com o que ele tinha ali, com o que era possível, e a música acabou se tornando uma das poucas coisas boas que temos no álbum Michael. O que você acha de Another Day? Much to Soon. Quando se ouvia falar neste título ainda antes de 2010, muitos fãs cogitavam a ideia de que Much to Soon fosse uma versão demo, uma versão primitiva de Gone to Soon, por conta da semelhança no título, né? Mas, na verdade, este caso seria muito improvável, já que Gone to Soon nem é uma composição do Michael Jackson. E a gente sabe que Gone to Soon já havia saído lá em 91 no disco Dangerous. Much to Soon foi um trabalho bem corriqueiro, que o Michael gravou em 1994, nas sessões de estúdio do álbum History. Michael cantou os vocais em um dia, na presença do engenheiro de som Bruce Sweetin, o produtor Rob Hoffman, e o guitarrista Jeffrey Miranov. Em um site de notícias da Flórida, em 2009, o Bruce Sweetin publicou uma nota feita à mão, com a letra do Michael Jackson, escrito o seguinte, Mixagem número 9 de Much to Soon está ótima, com amor, MJ. A versão que saiu no disco Michael, porém, foi totalmente retrabalhada. Os toques do guitarrista que estava presente naquele sessão, o Jeffrey Miranov, foram totalmente removidos. No lugar, John McClane optou por um excesso de instrumentos de cordas, como um violino e uma harpa alaúde conhecida como corá, que acabaram ali meio que disputando presença na música, além de uma gaita pontual em alguns momentos, tocada por Tommy Morgan, que não estava presente na versão vazada de Much to Soon, que havia aparecido semanas antes do disco chegar às lojas. Ainda assim, a faixa tem um único ponto positivo, e é claro que é óbvio, os vocais do Michael. Já que ele está soando muito doce e angelical, beirando ali a melancolia da música, e relembrando ali algumas músicas que ele havia gravado na época, como Smile, You Are Not Alone e Childhood. Com isso em mente, já vale muito a pena dar uma chance para essa música e ouvir, porquanto que os vocais do Michael realmente são o ponto positivo dessa faixa, e assim se tornando um ponto positivo também do disco Michael. Você gosta de Much to Soon? O que você acha? Comenta aí embaixo. Porém, como nem tudo são flores, também tem álbuns póstumos que acabaram enganando os fãs, como é o caso do Thiller 40, que você pode ver aqui, quase foram as mentirinhas que nos contaram. E aqui você pode ver um resumão de tudo que foi dito dos vocais fakes do Michael Jackson no álbum Michael, é um vídeo antigo, mas ainda soa bem recente, infelizmente. Então, você vai gostar. Eu sou o Daniel Jackson, espero que tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo, tá feito? Obrigadão. E aí Vamos lá.